Fala Ventureza do canal daqui para frente tudo bem com vocês nós iniciamos mais um vídeo aqui da cidade de Umarama e aqui a gente está bem próximo do lago deixa eu ver se eu puxo um pouquinho mais aqui ó tá vendo essa bandeira do Brasil aqui ó aqui é o atacadão que fica já próximo da rodovia que vai para Maria Helena perto do shopping essa região aqui é toda próxima do shopping a região aqui ó olha que legal muita construção ó você pode ver muitas construções muitos prédios ó construído já aqui já tá pronto tem gente morando ó esse bairro aqui é um bairro próximo do lago aqui ó você tá vendo esse bosque que é a entrada do clube Harmonia aqui de Umarama olha que legal nós estamos de frente ao conjunto Ouro Verde um conjunto de prédios ó tem vários prédios aí ó e aqui é a Harmonia aqui ó indo nessa Avenida aqui ó indo nessa Avenida aqui ó você vai em direção ao Lago você desce vai sair lá no Lago olha que legal condomínios de prédios aqui de Umarama aqui ó e aqui ó e aqui é o clube Harmonia Harmonia Clube de Campo é aqui ó aqui dentro tem piscinas quadras e tem um do carro do show tem muitas coisas ó e aqui está o condomínio fechado ó Ouro Verde aqui ó olha que legal ó e aqui é a região clube Harmonia aqui de Umarama bem aqui fica os fundos fica o lago e aqui se você avistar lá embaixo já dá para ver o lago é muito legal essa região aqui ó estou na rua Eloy Batista segue direto para o lago lá embaixo já tem já o lago olha que legal e aqui como você pode ver já fica essa construção aqui essa construção aqui que eu não conheço não sei se é do clube Harmonia a gente vai estar conhecendo junto agora porque eu não conheço acho que é do clube quadras é do clube sim olha que legal você vê que é muito grande esse clube lá embaixo fica fica o lago olha só e aquele prédio lá fica bem pertinho do Shopping olha aí ó que legal tá bom e aí e aí e aí e aí e aí Pedalando um pouco na ciclovia à noite, olha que top, muito bom, hein? Mas aí, ó, maravilha, andar aqui pelas ruas de Umarama à noite, já é bem tarde da noite, e tranquilo. Mostrando um pouco para você aqui da vida noturna de Umarama, dando uma pedalada aqui, fica bem melhor o vídeo quando estou pedalando. Mostrando para você alguns comércios, já estava um pouco tarde, já meia-noite, deu vontade de dar uma saída para pedalar esse horário, porque eu achei que teria estar um pouquinho menos, né, movimentos, mas ainda tem bastante coisa ainda. Mesmo se tratando de tarde da noite, agora, tem alguns lanches que já estão fechando, mas, ó... O pessoal já está fazendo limpeza, só mostrando para você, ó, do outro lado lá tem mais um lanche. Ó, ainda não fechou. Eu passei por um lugar agora que estava com muito movimento, não gravei porque tinha muito movimento. Aí eu não gravei. Esse lugar aqui, ó, que eu estou passando, vou mostrar para você do outro lado, estava lotado, lotado. Agora está um pouco vazio, mas só mostrando para você um pouquinho dos comércios de Umarama. Hoje é sexta-feira, lembrando que amanhã, que é sábado, imagina como vai estar isso aqui. Hoje é sexta ainda e está desse jeito.